aqui da reunião anterior. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário, onde acaba de começar a reunião extraordinária na presidência dos trabalhos do deputado Antônio Carlos Arantes. E agora vai ser feita então a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Gustavo Santana. Vamos acompanhar. Ata da 75ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 10 de dezembro de 2020. Presidência do deputado Agostinho Patrus, 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, leia correspondência constante da mensagem número 108, 2020, encaminhando substitutivo do projeto de lei número 2.276, barra 2020, do governador do Estado e de ofício isto posto. O presidente passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de resolução número 108, barra 2020, e os requerimentos número 7.102 a 7.105, 7.107 a 7.111, barra 2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º, artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 7.106, barra 2020. São também encaminhados à presidência as comunicações de comissão da pessoa com deficiência da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e da deputada Marília Campos. Proferem os deputados Duarte Bechira, deputada Ana Paula Siqueiro, deputado Jean Freire. Não havendo os outros oradores escritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, o momento em que o presidente das Ciências das Comunicações, hoje apresentadas pela Comissão da Pessoa com Deficiência, pela Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, esta informando a conclusão dos seus trabalhos encaminhados em relatório final, e pela deputada Marília Campos, informando sua renúncia ao mandato eletivo de deputada estadual a partir do dia 1º de janeiro de 2021, em virtude da sua eleição para o cargo de prefeita municipal de contagem. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia, quando a presidência suspende a reunião por dois minutos, para entendimentos entre lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa o acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam que seja retirado de pauta desta reunião, o projeto de lei 873, barra 2019, após que o presidente profere decisão, acolhendo, determinando o cumprimento do referido acordo. A seguir, são submetidas discussão e votação nominal e aprovadas, cada um por sua vez. Em segundo turno, os projetos de lei nº 4.028, barra 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.112, barra 2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 4.021, 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei nº 4.426, 2017, e tendo sido encerrado. A presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto de emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o nº 1, que nos termos do 4º, artigo 189 do regimental, será submetida a votação independente de parecer. Nesse passo, são submetidas a votação nominal, aprovadas, cada um por sua vez. O projeto salva emenda, emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno. O projeto de lei nº 4.426, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, ato contínuo. São submetidas a discussão, votação nominal, aprovadas, cada um por sua vez, segundo turno. Os projetos de lei nº 4.455, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.880, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.175, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 5.280 e 5.344, 2018, essa forma do vencido em primeiro turno, 612, 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 8.53, 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.210, 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Em primeiro turno, o projeto de lei nº 86, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 8.63, 2019, e tendo esta sido encerrada. Fazer uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Bartô, André Quintão. Na sequência, é o substitutivo nº 2, substitutivo de votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 863, 2019, na forma do substitutivo nº 2. Isto é substitutivo à discussão e votação nominal aprovada em primeiro turno. O projeto de lei nº 907, barra 2019, na forma do substitutivo nº 3, esse prejudicando os substitutivos nº 1 e 2. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a terceira fase da ordem do dia, no momento em que são submetivas à discussão, a votação nominal aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei. 4.028, 4.112, 4.021, 4.026, 4.455, 4.880, barra 2017, 5.175, 5.280, 5.344, barra 2018, e 612, 853, 1.210, barra 2019. A seguir, fazem uso da palavra e declaração de voto a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Bartô, após que suscida a questão de ordem, o deputado Cleitinho Azevedo. Nesse passo, o presidente verifica de plena a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Encerra-se a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária da manhã do dia 11, às 10 horas, e logo após o encerramento desta, nos termos editais de convercação, levanta-se a reunião. em discussão à ata. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovada. Vamos suspender a sessão por alguns minutos para buscar... Os trabalhos aqui no plenário, agora, sob a presidência do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, a previsão é que sejam apreciadas três proposições pelo plenário nesta manhã de sexta-feira. Vamos acompanhar. A palavra para a declaração de voto pelo prazo de três minutos, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Ciléres, na aba Reuniões Plenários. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remoto utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a votação da matéria constante da pauta. com a palavra para a questão de ordem, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, com muito prazer retorno às atividades semipresenciais aqui na Assembleia. O que eu sempre defendi é que, com todas as cautelas, com todas as ações de prevenção, nós deveríamos sempre estar aqui nesse plenário. Eu faço uma questão de ordem, senhor presidente, até acompanhada de uma sugestão em relação ao rito para tratarmos das matérias pertinentes à Covid-19. Porque vários projetos importantes são votados e, pelo rito, o parlamentar só pode fazer a sua declaração de votos com dois minutos após. e não tem a oportunidade de manifestar-se sobre o mérito do projeto, o que eu acredito que seja muito importante para que ele possa acrescentar alguma coisa e também deixar registrada a sua opinião. Então, eu sugiro à Vossa Excelência que façam uma alteração no rito para que, pelo menos, os deputados possam encaminhar as votações no rito do Covid-19 também. Então, essa é a principal questão de ordem do fato e fica como sugestão. Mas também, eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente, para me manifestar contra o projeto original do deputado André Quintão, 2.230, que tentava tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 no território mineiro. Olha, nós estamos no Estado da Liberdade. Minas Gerais. Minas Gerais não se submete a nada obrigatório que não seja necessário. E, tornar uma vacinação obrigatória é o mesmo que dizer vocês são escravos de tudo que nós determinarmos aqui nesse Parlamento. E isso não é correto. O Brasil atravessa uma pandemia, está politizada essa questão, a gente entende isso, tem governadores que querem falar para os seus eleitores e aí fazem coisas mirabolantes, para citar aqui o governo de São Paulo, com a aquisição de vacinas que sequer estão aprovadas pela Anvisa. Então, tornar obrigatória essa vacina não pode acontecer aqui nesse Parlamento. Por isso, eu quero parabenizar, principalmente, os deputados Sargento Rodrigues e Bruno Engler, que apresentaram emendas em nome daqueles que defendem a nossa liberdade para que a vacina fosse, e como sempre foi, facultativa. Ademais, qualquer vacina que tenha aprovação dos órgãos competentes, e no caso, aqui do Brasil, é a Anvisa. Se o órgão diz que a vacina está em condições de ser aplicada ao povo, olha, deduz-se que ela tenha todos os requisitos, mas, mesmo assim, deve prevalecer a vontade do indivíduo e a obrigatoriedade jamais pode acontecer. Sugiro, inclusive, que se for o caso, esquerdistas tornem a vacina obrigatória para eles mesmos. Agora, para o restante da população, não. Então, a vacina deve ser gratuita, mas não obrigatória e dentro das prioridades daqueles que devem tomar a vacina primeiro, estabelecidas no projeto e também pelos órgãos reguladores de saúde. Então, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não a obrigatoriedade da vacina, não a esse projeto original que, a meu ver, ele ofende gravemente os princípios de liberdade que nós defendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. A presidência acata a sugestão de vossa excelência. Vamos fazer uma modificação, chamar a mesa, os líderes para apresentar esta sugestão de vossa excelência, mas que me parece muito pertinente e, tendo de acordo dos parlamentares, dos membros da mesa e também dos líderes, falemos já a modificação quanto à sugestão de vossa excelência. indago o deputado sargento Rodrigues, se mantém a questão de ordem, o deputado retira a sua solicitação, passamos então a votação em turno único do projeto de resolução número 106 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona em decorrência da pandemia de covid-19. Nos termos do item 3 do acordo de líderes, acolhido pela decisão da mesa publicada no diário do legislativo de 10 de dezembro de 2020, a presidência designou relator da matéria o deputado Sávio Sousa Cruz e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer, deputado Sávio Sousa Cruz. Deputado Sávio Sousa Cruz, com a palavra para emitir o parecer. parece que estamos com um problema com a conexão do deputado Sávio Sousa Cruz. Vamos aguardar aqui o restabelecimento da conexão para que o deputado possa fazer a emitir o parecer a respeito do projeto de resolução número 108 de 2020 da mesa da Assembleia Legislativa que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que está mencionando em decorrência da pandemia de Covid-19. Vamos, então, interromper a sessão por alguns minutos para que possa ser restabelecida da conexão do deputado do deputado Bom dia, presidente. Estou em condições perfeitamente. Com a palavra o relator deputado Sávio Sousa Cruz. Aparecer de plenário para turno único do projeto de resolução número 108 de 2020. Os prefeitos dos municípios de Carmo de Minas e Cuparac por meio dos ofícios números 530 e 531 ambos de 2020 submeteram a apreciação desse parlamento para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer essa concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos dois municípios por meio do projeto de resolução em epígrafe. Posteriormente o prefeito do município de Pinhui por meio do ofício número 535 de 2020 submeteu a apreciação desse parlamento para os mesmos fins o ato normativo que declarou estado de calamidade pública naquele município pelas mesmas razões. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer essa concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública também no município de Pinhui por meio do substitutivo número 1 que apresentou ao projeto de resolução em epígrafe. Publicada no diário legislativo de 11 de dezembro de 2020 foi a proposição incluída na ordem do dia para apreciação em turno único nos termos do item 1 do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicados em 10 de dezembro de 2020. O presidente dessa casa legislativa designou esse relator para emitir parecer em plenário sobre o mencionado projeto de resolução e respectivas emendas nos termos dos itens 3 e 4 do referido acordo de líderes. Fundamentação dos atos dos atos normativos municipais que declararam estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 lei de responsabilidade fiscal em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de covid-19 após parecer da mesa da Assembleia que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim inicialmente observamos que o projeto de resolução é o instrumento legislativo adequado para conforme o artigo 194 do regimento interno desta casa regular a matéria de competência privativa no disposto do artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal segundo tal dispositivo enquanto perdurar a situação de calamidade serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução a da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na lei de responsabilidade fiscal para cada poder ou órgão artigos 23 e 70 e b da dívida consolidada aos seus limites artigo 31 além disso o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal trata-se de medida necessária em fase do cenário instaurado pela pandemia de coronavírus covid-19 já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade nesse contexto em vista do panorama mundial constatamos que há razões suficientes do reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal passível de enquadramento no estado de calamidade pública é imperativo destacar que o congresso nacional por meio do decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 reconheceu em âmbito federal a situação da pandemia como calamidade pública bem como essa assembleia reconheceu por meio da resolução número 5.529 de 31 de março de 2020 a situação de calamidade na esfera estadual ratificando o decreto do governador assim pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram tanto no que tange a saúde pública quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais e que configuram segundo os termos do artigo segundo inciso 4 do decreto federal número 7 257 2010 uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público municipal afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública nos municípios de Carmo de Minas Cuparaque e Pinhuí nos termos do substitutivo número 1 viabilizando aos poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação diante do esforço somos pela aprovação do projeto resolução número 108 de 2020 em torno único na forma do substitutivo número 1 apresentado pela mesa da Assembleia é isso o parecer seu presidente muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal solicita as deputadas e os deputados que acessem a plataforma se leges iniciaremos as nossas votações vou colocar então em votação o substitutivo número 1 apresentado pelo deputado Sávio Souza Cruz comparecer pela aprovação em votação Sávio 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação Acompanhamos a votação em turno único do projeto de resolução da mesa da Assembleia que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Carmo de Minas no sul de Minas Piuí no centro-oeste e Cuparaque no vale do Rio Doce por causa da pandemia do novo coronavírus votaram sim 53 senhoras e senhores deputados registro e voto sim do deputado Cássio Soares votou não um deputado votou um deputado em branco portanto está aprovado o projeto de resolução número 108 de 2020 na forma do substitutivo número número 1 votação em turno único do projeto de lei número 2.230 de 2020 do deputado André Quintão que torna obrigatória a vacinação contra o SARS-CoV-V2 e da outras providências nos termos do item 3 do acordo de líderes acolhida pela decisão da mesa publicada no diário de legislativo de 10 de dezembro de 2020 a presidência designou relator da matéria o deputado Sávio Souza Cruz indaga de vossa excelência deputado Sávio Souza Cruz se está em condições de emitir o seu parecer deputado Sávio Souza Cruz questiona vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer só sim senhor presidente eu pediria dois minutos só para acabar de imprimir aqui só um minuto ok vamos então interromper brevemente a nossa reunião parecer para turno único do projeto de lei número 2230 de 2020 de autoria do deputado de líderes aprovado por decisão da mesa de 9 de dezembro de 2020 em cumprimento ao disposto no artigo 173 parágrafo 2 do regimento interno foi anexado a proposição por semelhança seja objeto o projeto de lei 2244 de 2020 de autoria do ilustre deputado Bartô incluindo o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único o presidente da assembleia designou esse relator para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos dos itens 3 e 4 do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicada no diário legislativo de 10 de dezembro de 2020 proposição em análise visa tornar obrigatória a vacinação contra o SARS-CoV-2 aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa com base em critérios técnicos que assegurem a qualidade segurança e qualidade do produto e inseri-la no calendário de vacinações do Programa Estadual de imunizações determina determina ainda que os grupos de risco para a COVID-19 sejam prioritários para o recebimento da vacina primeiramente trata-se de matéria importante para a proteção da saúde pública conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da Constituição Federal compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde portanto a matéria está no âmbito da competência legislativa estadual além disso verifica-se segundo o artigo 196 da Constituição da República a saúde é direito de todos dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção proteção e recuperação o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais instituído por meio da lei 13.317 de 24 de setembro de 1999 estabelece normas para promoção e proteção da saúde no Estado e define a competência deste no que se refere ao SUS segundo orientação constante no código toda matéria que direta ou indiretamente relaciona-se com a promoção e a proteção da saúde deve ser objeto de regulamentação e fiscalização por parte do Poder Público o projeto portanto coaduna-se com o ordenamento jurídico vigente e deve ser analisado quanto ao seu mérito segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde em 9 de dezembro de 2020 a taxa de letalidade por covid-19 está em 2,3% o que reforça a necessidade de garantir o acesso às vacinas para toda a população o mais rápido possível o Programa Nacional de Imunizações PNI criado no Brasil em 1973 é reconhecido em todo o mundo por sua eficácia no programa são distribuídas mais de 300 milhões de doses anuais em vacinas soros e monoglobulinas o que contribuiu para a erradicação da varíola da polimielite além de reduzir os casos de sarampo rubéola tétano difteria o que luz o PNI define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica o risco a vulnerabilidade e as especificidades sociais com orientações para crianças adolescentes adultos gestantes idosos e povos indígenas cabe a coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde adquirir distribuir e normatizar o uso de imunobiológicos indicados para situações de grupos populacionais específicos serão atendidos nos centros de referências para imunobiológicos especiais é também de responsabilidade dessa coordenação a implantação do sistema de informação e a consolidação dos dados de cobertura vacinal em todo o país a informatização do PNI foi desenvolvida pelo DataSus e é formada por um conjunto de sistemas entre os quais o que gerencia o estoque é a distribuição dos imunobiológicos nos âmbitos federal, estadual regional e municipal para que as vacinas possam ser aplicadas no Brasil é necessário que a Anvisa conceda os registros definitivos entretanto a lei federal número 14.006 de 2020 aprovada durante a pandemia altera a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e estabelece prazo 72 horas para que a Anvisa conceda autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais medicamentos equipamentos insumos na área de saúde sujeitos a vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus desde que registrados por meio de pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados a distribuição comercial em seus respectivos países Food and Drug Administration FDA European Medicine Agency EMA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency PMDA e National Medical Products Administration NMPA a referida autorização será concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação da Anvisa dispensado a autorização de qualquer outro órgão de administração pública direta ou indireta para os produtos que especificam até o momento o governo federal manifestou interesse em comprar doses da vacina da AstraZeneca e do consórcio COVAX coordenado pela Organização Mundial de Saúde entretanto é provável que o número de vacinas acidente adquiridos pelo governo federal seja insuficiente para imunizar toda a população brasileira mais recentemente foi anunciado possível acordo entre o governo federal e a Pfizer o governo do estado de São Paulo por sua vez estabeleceu por meio do Instituto Butantan uma parceria com o laboratório Sinovac da China para produzir a vacina Coronavac depreende-se portanto que as medidas determinadas na proposição e análise são urgentes no contexto atual especialmente diante da possibilidade de colapso do sistema de saúde em razão do recente aumento de casos que necessitam de cuidados hospitalares e ademais encontram-se em consonância com o ordenamento jurídico 4 considerando a viabilidade jurídica e o medo das proposições somos portanto favoráveis a sua aprovação acrescente-se ainda que os membros dessa casa há meses anteviram a necessidade de medidas como as propostas no projeto em análise que pode ser constatado no requerimento número 6.574 de 2020 publicado em 28 de outubro de 2020 no qual os líderes solicitaram ao governador do estado providências para aquisição também da vacina produzida pelo Instituto Butantan visando a imunização da população mineira contra o novo coronavírus em virtude do parágrafo 3º do artigo 173 do regimento interno da Assembleia Legislativa nesse parecer deve-se avaliar também a proposição anexada ao projeto de lei e exame esse relator incorporou no substitutivo número 1 que apresenta ao final desse parecer os dispositivos do projeto anexado que visam revogar as alíneas D e E do inciso 3º do artigo 3º da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 tais dispositivos determinam a possibilidade de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas de tratamento médio específicos para enfrentamento da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus o substitutivo número 1 incorporou também sugestões apresentadas pelos deputados André de Jesus para definir grupos a serem priorizados no recebimento da vacina e pelos deputados Bruno Engler e Sargento Rodrigues convistas a garantir que a vacinação não seja imposta de forma obrigatória à população deputado Sargento Rodrigues também propõe que o acesso à vacina seja gratuito e que os servidores da área de segurança pública tenham prioridade na vacinação no entanto por entendermos que todos os servidores públicos que tenham contato direto com o público devem ser considerados no prioridade da vacinação incorporamos essa categoria ao substitutivo conclusão diante do esforço somos pela aprovação do projeto de lei dois mil duzentos e trinta de dois mil e vinte na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um garante no estado a vacinação contra o Sars-CoV-2 causador da covid-19 e da outras providências assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o estado garantirá a toda a população o acesso à vacinação contra o Sars-CoV-2 causador da covid-19 é observada a obrigatoriedade de registro da vacina na agência nacional de vigilância sanitária Anvisa parágrafo único a vacinação de que trata o capo será facultativa e gratuita artigo segundo para fins da vacinação de que trata essa lei terão prioridade idosos profissionais de saúde quilombolas indígenas acautelados servidores públicos que em razão de suas atividades tenham contato com o público além de outros grupos de risco para a covid-19 definidos em regulamento artigo terceiro enquanto não houver vacina contra o Sars-CoV-2 com registro na Anvisa o estado para fins de cumprimento do disposto no artigo primeiro deverá adquirir vacinas conforme os critérios estabelecidos no inciso oitavo do artigo terceiro da lei federal número 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 parágrafo único na aquisição de vacinas mas nos termos do cálculo será dada prioridade a aquelas que puderem ser fornecidas no menor prazo artigo quarto a vacinação contra o Sars-CoV-2 será incluída no calendário de vacinações do programa estadual de imunizações artigo quinto o estado promoverá campanhas para esclarecer a população sobre os benefícios da vacinação de que trata essa lei artigo sexto ficam revogadas as alíneas D e E do inciso terceiro do artigo terceiro da lei número 23.631 de 2 de abril de 2020 artigo sétimo essa lei entra em vigor na data de sua publicação salas das reuniões 11 de dezembro de 2020 é esse o parecer seu presidente muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz agradeço a vossa excelência pelo trabalho não só de ouvir a todos os deputados de acatar sugestões das mais diversas correntes nesta casa para que esse projeto se tornasse completo como vossa excelência apresentou agora a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges peço aos deputados que acessem a plataforma vamos iniciar a votação em votação substitutivo número 1 comparecer pela aprovação em votação 1 -0 1 2 2 2 3 3 5 6 6 8 7 8 7 7 9 7 8 8 9 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Você vê a votação em turno único do projeto de lei do deputado André Quintão Que torna obrigatória a vacinação contra a Covid no Estado O projeto recebeu um texto substitutivo lido pelo relator deputado Sávio Souza Cruz Que determina que a vacinação seja facultativa, ou seja, não obrigatória e gratuita A proposta também define que terão prioridade para vacinação idosos, profissionais de saúde, quilombolas, indígenas, acautelados e trabalhadores do sistema penitenciário Além de outros grupos de risco para a Covid-19 definidos em regulamento Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados Votou não um deputado, não houve voto em branco Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 2230 de 2020 Esgotada a matéria destinada à segunda fase A presidência passa a terceira fase da ordem do dia Com apreciação de pareceres de redação final A presidência designa relator o deputado Sávio Souza Cruz Para emitir os pareceres de redação final Do projeto de resolução número 108 de 2020 Do projeto de lei número 2230 de 2020 Indaga de vossa excelência se está em condições Pois não, deputado Sávio Souza Cruz com a palavra Estamos com o problema De conexão com o deputado Sávio Souza Cruz Redesigno relator para emitir os pareceres de redação final Do projeto de resolução número 108 de 2020 E do projeto de lei número 2230 de 2020 O deputado Bruno Engler E questiono a vossa excelência se vossa excelência Está em condições de emitir o seu parecer Em condições, senhor presidente Com a palavra, deputado Bruno Engler Opino por dar as proposições à redação final Em conformidade com o aprovado pelos nobres pares Durante a tramitação Muito obrigado, deputado Bruno Engler Agradeço também O deputado Bosco A presidência vai submeter os pareceres de redação final A votação pelo processo nominal Votação do parecer de redação final Do projeto de resolução número 108 de 2020 Em votação Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado O parecer de redação final Do projeto de resolução número 108 de 2020 Votação do parecer de redação final Do projeto de lei número 2230 de 2020 Em votação Do projeto de lei número 2230 de 2020 Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado O parecer de redação final Do projeto de lei número 2230 de 2020 Passamos agora A declaração de voto Com a palavra Para declaração de voto Pelo prazo de três minutos Deputado André Quintão Bom dia presidente Bom dia deputados Deputadas Eu queria em primeiro lugar Agradecer Ao presidente Agostinho Patruz E ao colégio de líderes Pela inclusão Desse importante projeto Desse importante projeto na pauta de hoje É garantir que aquele cidadão Aquela cidadã de Minas Gerais Que quiser Tenha acesso à vacina E o estado de Minas Gerais Vai prover Essa necessidade Vai prover Em entendimento Ou por aquisição própria O que não pode É o governo do estado Ficar passivo e omisso Diante do vacilo Do governo federal Nessa questão Da omissão do governo federal Da ideologização Dessa questão de saúde De vida humana Que está sendo feita Esse é o objetivo principal Da forma que nós aprovamos O estado de Minas Gerais Fica obrigado A garantir vacina Pro seu cidadão Começando e priorizando Pelos grupos de risco E grupos prioritários elencados A segunda questão importante Nós estamos dando segurança jurídica Reiterando Reforçando a legislação federal Para que caso a Anvisa Protele Não tenha capacidade Siga orientações negacionistas Contrárias à ciência Ou ideológicas Na análise De vacinas Que já estão sendo Autorizadas no mundo O estado possa se utilizar Da legislação federal Para a aquisição De vacinas Que já estejam autorizadas Pelos organismos Científicos internacionais Estados Unidos Ou Europa Ou China Ou Japão Terceiro Que o estado Promova campanhas De esclarecimento De conscientização E de mobilização Para que o maior número De pessoas Tome a vacina Assim que ela estiver disponível Então É um recado É um sinal Político Da Assembleia Minas Gerais Não vai negar A ciência Minas Gerais Não vai ideologizar Essa questão Minas Gerais Tem que ter O compromisso Com a vida humana E a Assembleia Hoje está fazendo A sua parte Esperamos que o governador Zema Sancione Esse projeto Porque é a vontade Da maioria Absoluta Do povo De Minas Gerais Então agradeço A todos Não vou entrar aqui Na polêmica Termino presidente Da obrigatoriedade Ou não Eu particularmente Acho que o interesse Coletivo Está acima Do interesse Individual O interesse individual A vontade individual Não pode colocar em risco A vida De seres humanos Mas essa polêmica Agora Ela é estéreo Inocua Por quê? Porque o principal É ter a vacina Não adianta falar Que é facultativo Ou obrigatório Se não tiver a vacina O que nós queremos É que se tenha vacina O mais rápido possível E que ela seja Disponibilizada Para quem quiser tomá-la Muito obrigado Muito obrigado Deputado André Quintão Parabéns pelo projeto De iniciativa De vossa excelência Que com certeza Contribui muito Para o nosso estado Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De três minutos Deputado Bartô Com a palavra Deputado Bartô Presidente Obrigado Aqui agradecer Ao colega Relator Sábio Sousa Cruz Que aceitou Nosso projeto Para poder Vamos dizer assim Melhorar O projeto Ligado às vacinas Determina Que a vacina Não seja Obrigatória Isso respeitando A liberdade De todos os indivíduos E aqui a gente Foca Que a gente Não é Negacionista A gente é a favor De vacinas Eu mesmo tomo vacina Todo ano Contra gripe Mas se a gente A gente ainda não tem Não sabe Qual que é o risco Da vacina Ainda não tem Nem vacina É aprovada Está sendo uma luta E pressão Em cima da Anvisa Poder aprovar E tal Então se a gente Não tem nem vacina Aprovada ainda A gente não sabe Nem qual que é Qual população Vai ter à disposição A vacina Porque a gente não sabe Quanto de vacina Vai ter disposição Da população Para poder vacinar A gente não sabe Nem quem da população Vai querer vacinar ou não Então por isso A gente acha Que é muito cedo Poder falar Qualquer tipo De obrigação De vacina E já querer Passar por cima Do direito Da liberdade De cada um Se quer vacinar ou não Então sendo assim Nosso projeto De lei Que contemplava A parte Da não obrigatoriedade Da vacina Foi contemplado Nesse projeto E a gente agradece Muito o apoio Dos demais deputados Obrigado presidente Muito obrigado Deputado Bartô Passamos agora A palavra Ao deputado Alencar Da Silveira Júnior Que terá o prazo De três minutos Para declaração De voto Deputado Alencar Da Silveira Júnior Senhor presidente Passando álcool Gelzinho aqui Para ficar bem Aí eu posso usar Sem máscara Porque nós já saímos Dessa Na última semana Da quarentena Mas senhor presidente Estou Fazendo Uma A volta Nessa Nessa casa E pedindo O apoio De todos Deputados Veja bem Senhor presidente Nós temos Aí conversava Até com o prefeito Calheu Ele falou Alencar Nós temos 50% Do IPVA Se passar Nós vamos ver Isso aí Com bons olhos O VC Conquistão Lá de Santa Luzia Da mesma forma Com vários prefeitos Da região metropolitana E cabe Nós Falava com o deputado Gil Pereira Está na hora Da gente Reconhecer O trabalho Dos motoqueiros Hoje Que fazem A entrega Hoje Da alimentação Dos elíperes Está na hora Da gente Colocar Senhor presidente E aí Eu estou tentando Com a Luísa Com a assessoria Da casa Falava com o deputado Gil Pereira De assinarmos Todos Nessa casa Um projeto Isentando O IPVA Nesse ano Desses motoqueiros Que não tem Carteira assinada Que não tem Vale transporte Que não tem Ajuda nenhuma E estão ajudando Nessa pandemia Estão levando Alimentação Na casa De todos Os belo-horizontinos E todos os mineiros Então nada mais justo Que essa Assembleia Isentar Todos esses motoqueiros Todos esses motociclistas Todos aqueles Que trabalham Com a sua motocicleta Para o desenvolvimento De Minas Gerais Porque se pensarem bem E vamos analisar Senhor presidente São esses motoqueiros Esses motociclistas Essas pessoas Que estão trabalhando Na busca Dos alimentos Levando até a porta Da casa De cada um Porque olha aqui Se não tivesse Esses bravos Homens Que estão trabalhando Com esse Com esse Com esse transporte Senhor presidente Quantos seriam Os restaurantes Que estariam fechados Quantos seriam Os restaurantes Que já estavam Acabando de quebrar Porque então Olha aqui Então está na hora Desta casa Senhor presidente Juntaram Os 77 deputados E o presidente E o Zema Pensar o seguinte Vamos fazer sim Para ajudar Os prefeitos Querem Lembrava aqui Falei Comentei com o prefeito Calil São 50% Para o município 50% Para o estado Nós aprovamos Essa isenção Aqui Nessa legislatura Agora Estou tentando Arrumar Um projeto Pedindo a assinatura De todos E vamos Tornar público E vamos fazer Falava com o deputado Tadeuzinho Senhor presidente Se não fossem Esses motoqueiros Levando alimentação Para o deputado Tadeuzinho Com certeza Ele não estaria Almoçando E jantando Hoje Senhor presidente Por quê? Porque ele faz o uso Chega no gabinete Sete horas da manhã Secretário da casa Ele fica o dia inteiro E ali Ele alimenta E ali O motoqueiro Leva a alimentação Quantos são aqueles aqui Que estão recebendo Das suas casas E residências Então é a hora De fazer A justiça social Não é nada Para o governo Isentar Do IPVA Esses motoqueiros Por um ano Para finalizar Senhor presidente Eu gostaria de lembrar O seguinte A bolsa de valores Eu estou acompanhando Está estourando O governador No passado Falou assim A prova venda do NIO Porque nós vamos Colocar a folha em dia Governador Zema Pegou a vara Condão dele Falou assim Venda E nós vendemos Vendemos não Nós autorizamos E ele não vendeu Ah não posso vender não Porque está baixo Agora está alta Senhor presidente E ele também não vende E não coloca O pagamento Do pessoal em dia Nós vamos ter que fazer Alguma coisa nessa casa Tudo que o governador pediu Nós fizemos Então senhor presidente Cabe ele Fazer a parte dele Porque o legislativo Fez e faz O que pode fazer Para ajudar Muito obrigado Muito obrigado Com a palavra Deputado Bruno Engler Pelo prazo De três minutos Para declaração de voto Senhor presidente Eu quero aqui Fazer a declaração De voto Do projeto 2230 2020 Esse projeto Que com todo respeito Ao deputado André Quintão Na forma original Era um projeto Horroroso Ditatorial Que feria A liberdade Dos mineiros Muito Me assustou Quando foi apresentado Um projeto Que tornava Obrigatória A vacinação Contra a covid-19 Em Minas Gerais Isso Isso fere Isso fere A liberdade Do povo mineiro Mas infelizmente Nós temos visto Muitos políticos Muitos governantes Que se julgam Senhores do povo E não servidores dele Mas a gente Trabalhou Para evitar Esse absurdo Foram apresentadas Emendas Que foram acolhidas Pelo relator Alterando O teor Do projeto A gente tem aqui No artigo primeiro O Estado garantirá A toda a população O acesso A vacinação Contra o Sars-CoV-2 Causador do covid-19 Observada a obrigatoriedade De registro da vacina Na Agência Nacional De Vigilância Sanitária Anvisa Parágrafo único A vacinação De que trata o caput Será Facultativa E gratuita Porque é assim Que tem que ser Porque o cidadão Que deseja Tomar a vacina O Estado Deve fornecê-la Agora o cidadão Que não se sente seguro Não deve ser Obrigado A tomar A vacina O lema Da nossa bandeira É Liberdade Ainda Que tardia Enquanto eu tiver A voz Que mais de 120 mil Mineiros me deram Para estar aqui Eu vou lutar Pela liberdade Do nosso povo Parabenizo Os deputados Sargento Rodrigues E Bartô Que também apresentaram Emendas Em defesa Da liberdade E agradeço O relator Sávio Souza Cruz Pela sensibilidade De acolher Essas emendas E transformar Um projeto autoritário Em um projeto Plausível Para Minas Gerais Parabéns a essa casa Por reforçar Que no nosso Estado Vacinação É facultativa O mineiro tem liberdade De escolher O que vai ser injetado Ou não No seu corpo Muito obrigado Muito obrigado Deputado Bruno Engler Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De três minutos Deputado Sargento Rodrigues Informa ao plenário Que logo em seguida Abriremos a outra reunião Para nova votação Obrigado presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Público que nos assiste Pela TV Assembleia Eu gostaria aqui Deputado João Leite Deputado Arantes De falar da nossa alegria E também concordar aqui Com as falas Do deputado Bruno Engler Tivemos a oportunidade Desde ontem Mantivemos contato Permanente Com o relator Deputado Sábio Souza Cruz E conseguimos Emplacar emendas Importantes Então nosso primeiro Agradecimento Ao deputado Sábio Souza Cruz Ao deputado Cássio Soares Também que intermediou As negociações Junto ao relator E ao presidente Dessa casa Para que a gente pudesse Primeiro deixar explícito Na lei Que no paráfego único Juntamente com o deputado Bruno Engler A vacinação De que trata o capto Será facultativa E gratuita Então quero aqui Deputado Bruno Engler Destacar que essa emenda De autoria De vossa excelência E deste deputado Acatada pelo relator E também Destacar Que no artigo Segundo No artigo Segundo Onde trata Do público-alvo Que serão prioritários A vacinação Nós conseguimos Deputado Bruno Engler Colocar Os servidores públicos Que em razão De suas atividades Tenham contato Com o público Porque aqui Logo de início Nós temos servidor Da saúde Que é fundamental Que tenha prioridade Na vacinação De forma Facultativa E gratuito Facultativa E gratuito E em seguida Nós temos servidores Da segurança pública Os policiais penais Os agentes Socioeducativos Os policiais Militares E bombeiros Militares Que estão na rua Tete a tete Com a população 24 horas Por dia Em 853 municípios Portanto Emendas Importantíssimas Para aperfeiçoar A matéria E eu quero aqui Deputado Bruno Engler Da mesma forma Com a mesma Veemência Que Vossa Excelência Dizer Nós Não Iriamos admitir A aprovação Da matéria Que fosse Obrigatória Por qual motivo? Porque nós não podemos Enquanto deputados Estaduais Rasgar As clausas pétreas Os direitos E garantias Fundamentais Devem ser Não só observados Mas defendidos Pelos parlamentares Então nesse aspecto A vacina Será facultativa E gratuita Não ferindo assim A opção De cada cidadão De vacinar ou não Até porque Cabe a ele Avaliar A vacina O tempo dela Se realmente Do ponto de vista Da própria ciência Ela é recomendável Ou não É uma escolha De cada cidadão Parabéns Presidente Por mais Essa aprovação Parabéns Diz aí ao relator Que soube Ouvir Os seus Colegas Deputados E deputadas E trazer A votação O melhor parecer Muito obrigado Presidente Muito obrigado Deputado Sargento Rodrigues A presidência Cumprido o objetivo Da convocação Encerra a reunião E convoca as deputadas E os deputados Para a reunião Extraordinária